2012, 2012, nós vamos fazer aqui, queremos fazer aqui um homenagem Vai ali, vai ali doutorado, doutorado você vai dar uma homenagem Aos amigos que não puderam vir hoje, porque não estão mais aqui com nós Certo, certo, certo Uns bons amigos, outros médios amigos, outros maus amigos Amigos, outros amigos, todos amigos Então, saúde, saúde Saúde pra quem morrer Saúde, saúde, saúde A gente esteja aqui pra fazer um novo brinde pra esses amigos que não puderam vir Atenção aí, vamos levantar os copos aí, ó Agora vai lá, brazo Agora você viu, vai lá, vai aparecer na porta Eu não vou discursar, a pena que eu vou... Vê o meu que enxerga melhor Aê, aê, aê Aê, 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 aê Eu também não quero caminhão pra eu botar o ful... Aêê, aê, aê, aê Eu não tô aparecendo aí Eu não quero caminhão pra eu botar o ful... Eu não quero caminhão pra eu botar o ful... O protologista nunca veio testar o tempo nele dos meus olhos Saúde